A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô guerreando, eu tô guerreando, ó Rosário de Maria, não se pode guerrear, pode-se a retirar. Eu tô guerreando, eu tô guerreando, ó Rosário de Maria, não se pode guerrear, capitão pode-se a retirar. Tô falando, isso mais longe, isso mais longe, isso mais longe, gostou garoto? Não passa, eu sou da turma, eu sou esse pessoal do nosso. Levanta-te, resplandece um grande clarão, esperto soldado guerreiro, lerta o nosso batalhão, estão no campo de batalha. É mentira, desce espada poderosa, sob minhas mãos, quem somos nós, descendência de marinheiro, não está de sua calentaria. O seu braço já foi ferido, a tua espada é veloz, e a coroa da Virgem Maria vem defender todos nós, capitão. Viva Nossa Senhora do Rio Grande 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 do Rio Eu te chamo aqui nos meus pés, oh rainha de Nossa Senhora, eu te chamo aqui nos meus pés, entrega a vossa espada em Jesus de Nazaré, entrega a vossa espada em Jesus de Nazaré. Quer saber o sonho de Nossa Senhora? Eu te chamo aqui nos meus pés, oh rainha de Nossa Senhora, eu te chamo aqui nos meus pés, oh rainha de Nossa Senhora. Eu estou no primeiro degrau da escada, o senhor já está no décimo, o senhor já está no décimo, até eu chegar no décimo. Como é que você cantou, Camargo? Eu tenho nós, nós, nós. Lá do céu vem descendo a coroa. Lá do céu está descendo uma coroa, esta coroa é de Nossa Senhora, meus irmãos, esta coroa é de Nossa Senhora. Eu vou cantá-la para você, segura bem. Lá do céu vem descendo uma coroa, esta coroa vem do reino da glória, vamos recebê-la com jeito, meus irmãos, esta coroa é de Nossa Senhora. Esta coroa vem do reino da glória, você pulou essa parte, fique esperto aí, capitão. O bom é isso, conversar com quem tem que aprender mais. Vamos recebê-la com jeito, né, essa coroa. Que ela merece. Veio do reino da glória. Mas Deus ajuda, sem ter nada. Não, senhor, meu filho, você cobra que nada, você cobra que nada. Isso eu cantar uma marcha uma vez, só ele capturou ela, pegou ela. Pegou. É, pegou ela mesmo. Divino é sacramentado, divino é sacramentado, ele é festeiro, ele é rei, rainha, nosso rei, coroado. E a outra. Pai Filho e Tirito Santo, na hora de Deus, amém, eu vou me vencer primeiro, para livrar de algum poder. Essa você pegou comigo. É esperto. Nego gritava, ninguém ouvia, nego gritava, ninguém ouvia. Quando mais nego gritava, mais o chicote caía. Quando mais nego gritava, mais o chicote caía. Princesa Isabel, foi quem assinou. Princesa Isabel, foi quem assinou. Depois da assinatura, todo nego libertou. Depois da assinatura, todo nego libertou. Como se disse, foi ela que assinou, né? Foi, foi. Isso está dentro do lamento do nego. É, eles mesmos entendem da linguagem, bom Deus da curta, né? Tá, tá. Gosto demais. É bom, irmão. Tem 16 anos que ela estava no seminário. Eles não sabiam o motivo, o que foi a coroa. Por que ela estava lá. Então, o senhor foi e falou. Se a gente ver, fazer um documento, vou conversar com o bispo. E vou trazer a coroa para você. Aí conversou com o bispo. Ele diz, a gente não sabe o motivo. Então, eu acho que o Divino Espírito Santo trouxe na minha memória. Essa coroa foi deixada no seminário. Uma promessa que fizeram. Tá entendendo? Fizeram a promessa. Às vezes por uma dor de cabeça. O cara quer uma doença. E a pessoa tirar a coroa dele. Levar. Depositar lá. Para Nossa Senhora do Rosário. E às vezes arrumar até outra coroa. Então, o senhor falou comigo. Falou, senhor Zé. Tenho as coroas aqui, que é da igreja. O senhor vai querer as coroas da igreja. Eu quero que eu vou recuperar essa coroa para o senhor. Com certeza que eu quero que o senhor recupera a coroa para mim. Então, nós vamos formar um documento. E morte do senhor, ou meu, ou que eu posso morrer também. A família do senhor fica documentado com uma coroa. Porque uma coroa do tipo dessa, está difícil. É difícil. É uma coroa que eu estava em Belo Horizonte, na festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Tinha aqui 60 coroadas, né? Ele falou que era a primeira coroa melhor que existia lá dentro. E a primeira coroa melhor que existia lá dentro. E a primeira coroa melhor que existia lá dentro. Essa coroa melhor que existia lá dentro. Amém, 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 amém. Cristo é o nosso amém, é o nosso sim diante de Deus, é o sim da humanidade redimida. E nele nós podemos reafirmar esse sim de adesão, de salvação. E através de Jesus nós somos chamados a reconhecer o único e verdadeiro Pai de todos. Amém. 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 Amém.